que foi identificada a vítima que, infelizmente, morreu afogada na beira-mar norte. Isso na virada do ano, né? O Alexandre Mendonça vai atualizar as informações agora. Oi, Xande. Oi, Polito. Seja bem-vindo de volta aqui ao Balanço Geral. Pois é, o ML ontem já identificou o corpo da mulher de 35 anos que foi encontrado aqui por volta das 9 horas da manhã desse dia 1º de janeiro. É o corpo de Drica Dark Ferreira Gomes Meireles, 35 anos. Ela, que é natural de Parintins, no Amazonas, estava em Florianópolis desde 2017 fazendo o curso de serviço social na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela largou a cidade natal para vir aqui com o sonho de melhorar de vida, de trabalhar também em outro local e estava se dedicando aos estudos. Era também diretora de uma associação envolvida com os direitos humanos, principalmente focado na população LGBTQIA+. A ativista estava aqui, participou do show, né? Ela que estava na plateia aqui do show na beira-mar norte, de Alexandre Pires. E logo depois, a partir das 3 horas da madrugada, ela teria entrado no mar, segundo as testemunhas até que estavam aqui presentes e viram na hora, né, que ela começou a nadar aqui no mar, na beira-mar norte. Só que, num determinado momento, ela não foi mais avistada e não teria mais voltado também para a areia. E aí foi às 3 horas e 28 minutos da madrugada que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, vieram para cá várias equipes, fizeram uma varredura, não haviam encontrado nada e o corpo só foi encontrado boiando aqui na beira-mar norte às 9 horas da manhã pelo Corpo de Bombeiros. O corpo logo foi levado para o IML, onde já entraram em contato também com familiares, porque havia no corpo uma carteira com documentos. E fica, então, também a nota que a Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela estudava, né, uma nota de pesar. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina comunicou, né, com pesar o falecimento da estudante do curso de social, Serviço Social, Drica Dark Ferreira, ocorrido nesta segunda-feira, 1º de janeiro, aos 35 anos. A nota diz ainda, né, que era natural de Parintins, Amazonas, Drica foi uma importante ativista do movimento LGBTQIA+. A comunidade universitária, enlutada, solidariza-se com a família e os amigos de Drica. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto